E aí, galera, olha aí o que acabou de acontecer, ó, quem que é esse cara, não, esqueci o nome dele, aqui, ó, deixa eu dar um zoom nele, é um esquilinho, galera, o piato tá doente, cadê, ah, o pato, o que que tá acontecendo aqui, meu Deus, toda hora que acontece isso de uma piata ficar doente, todas as piatas vêm pra cima, velho, olha, olha aqui, tem um monte de piata aqui em cima, velho, ah, essa aqui é a casa do pangão lá, aí, galera, aí, galera, voltou, voltou, vamos ver o que precisa mais, comeu uma footerscotch vermelha, beleza, ele vai comer, ele vai comer, olha lá, olha lá, vamos conseguir, vamos conseguir, yeah, vamos conseguir, galera, vamos conseguir desfazer da... Aí, a piata azeda vai virar agora nossa, bom, uma coisa que eu quero fazer aqui é comprar uma piata aqui, ó, é exatamente aqui, ó, a gente tem algumas piatas aqui, ó, e a gente vai comprar uma delas que é a galinha, yes, pronto, compramos a galinha, certo, pra quê? Pra gente poder atrair novas piatas, se eu não me engano, o urso, não, o leão, o leão, não, o lobo, o lobo vem com ela, vamos fazer um cercadinho pra nossa galinhazinha, ué, por que esse cara tá vindo aqui? Por que esse cara tá vindo aqui? Quem que tá doente? Ai, meu Deus, ai, aconteceu um monte de coisa ao mesmo tempo, por que aquele cara tá vindo pra cá, velho? Quem que tá doente? Meu Deus, vai, piata doente, cadê quem que tá doente? Ah, não, é o pato, velho, naquela hora que eu vi, eita, pega, nossa, deu até um bug ali, é o pato, velho, tá, agora... Essa aqui, vamos lá, variante descoberta, opa, deu uma variante descoberta aqui, vem aqui a galinha, galinha, vem pra cá, vou fazer um curralzinho de galinha aqui, galera, vou fazer o curralzinho aqui, ó, e agora a gente vai colocar a casinha da galinha, ver se cabe aqui dentro, né? Aqui, por enquanto, não tá dando pra pôr, tá ligado? Mas talvez, depois que a casa estiver pronta, talvez dê, se não der pra pôr, depois que a casa estiver pronta, a gente quebra essa casa e faz outra Tá, vamos comprar mais enfeite, a gente vai fazer um curralzinho bem bonitinho, né? Vamos lá, vamos ver como que é a casa da galinha, galera Ah, não é muito legal, não Aí, deixa eu tirar esse portão aqui também Aí, pronto E abrir um pouquinho mais aqui também, deixar mais aberto Como tem a casinha dela aí, ela vai ficar aqui dentro Você sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui, seu fedido Sai daqui Ah A coisa, a abelha nossa, ganhou uma variante vermelha, ó Olha que legal Vamos voltar lá Não tem nada melhor do que o sabor do dinheiro de chocolate ganho com o suor Ah, vamos colocar um negócio desse aqui Aqui, beleza E a última coisa que a gente vai colocar Isso, relógio do sol A estátua do banjo, não quero Não Volta a apontação Tá bom Tá tranquilo Não vou mais pegar mais nada, não A gente vai pegar aqui agora É mais uma Galinha Yes E vamos pegar também Vamos pegar também um porco Um hashberry Pronto 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 Chega de compra Aê Compramos duas galinhas E um porquinho Tá Deem o nome aí pras galinhas e pros porquinhos aí Beleza Por que que eu comprei as galinhas e os porquinhos? Não tem como domesticar eles Não tem como atrair eles pra cá Entendeu? Então por isso que eu comprei Porque eles tem que ser comprados mesmo Tá E a galinha E o Tanta galinha como o porquinho Eles vão atrair novas pinhatas Por isso que a gente tem que ter elas Certo Agora acho que falta comprar a vaquinha, né? Acho que vou comprar a vaquinha Esses outros aqui A vaquinha Não é a vaca, na verdade Na verdade é a gumba É um Certo Falta o pônei O cachorro e o gato Deixa por último Porque eles são chatos Eles ficam brigando Certo E a gumba 2 mil Vamos pegar uma gumba também Pronto Fui às compras Comprei um monte de coisa Tá, beleza Agora a gente vem aqui Tem que ter todas elas, galera Pra gente poder atrair novas pinhatas Agora essa gumba, se eu não me engano Ela fabrica lã Local de tosquinaje Agora a gente vai fazer outra Outra fonte de renda aqui, ó Caraca, mano Gira Esqueço de tirar De girar Isso, vai dar certo Sei, eu sei Pronto Agora a gente tem Aonde fazer mel E aonde pegar lã Vai ser muito bom pra gente Tá ligado? Dei um nome aí Pra nossas galinhas Nossas queridas galinhas Galináceas Opa Macarão Macaracom Macaracom Fica de milho Fica de milho pra elas Pra elas poderem comer Yes Vendi o mé Vamos ver Abriu coisas novas lá Vamos ver Vamos ver o que abriu Isso tudo fazendo dinheiro Com pinhata repetida, galera Que fica aparecendo Na plantação Ah Foi esse aqui que abriu? Hummm Muito bom Esse aqui Esse aqui eu vou plantar Vou plantar Porque esse aqui também Atraia pinhata A árvore é bom plantar Que atraia pinhata E a última coisa Que a gente vai fazer É colocar uma graminha Bem aqui atrás Aí ó A gente fez o qualzinho nosso Certo? Tem um lugarzinho Pra elas beberem água Os milhozinho Com iluminação Com iluminaçãozinho Aqui no cantinho Aí ó Fica bem iluminado Beleza Vamos ver agora O que esse cara Prontou aqui Vamos lá Pronto Tá perfeito Deixa eu dar um tapa Na coruja Aí Temos lugar de tosa Agora sim Parece galera Que ela Ela vai Ela não precisa de nada De acessório não Parece que Aí ó Ela entra lá Sozinha mesmo Não precisa de acessório Nenhum não A única coisa que precisa A lã dela Ela tem que comer Um girassol Cadê o girassol? Já regar aqui Já deixar ela aqui Ó como que ela sai galera Olha como que ela sai Aí ela vai comer o girassol E vai voltar a lã dela Certo? E aí E a gente vai ganhar dinheiro Vendendo esses Novelhinhos aí De lã aqui ó E além disso Vendendo também o mé O mé Certo? Joguei água no Sidus O Sidus ficou bravo Bora Sidus Plantar essa daqui Aqui Já regar essas duas Aqui ó Que tá Quase morrendo Ó Opa Essa aqui é nova Hein Essa aqui é nova Muito interessante Aquela ali Aquela ali é nova Pronto A gente comprou Várias pinhatas Agora essas pinhatas Vão atrair novas Certo? A gente vai ter bastante pinhatas Novas no próximo vídeo E é isso Certo galera? Deixa o nome aí Para as pinhatas Que vocês viram Todas elas Pode deixar o nome O nome que vocês quiserem Beleza? Deixa eu regar isso aqui Para não morrer Para não perder isso aqui Vai 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 Aí Boa Pronto para fazer produção Boa Todas as pinhatas Que estavam aqui Galera Eu coloquei no outro jardim E aí a gente vai atrair Novas pinhatas Porque não tem como Tem um limite O jogo tem uma limitação Essas galinhas aqui Se eu não me engano Elas atraem o lobo Que é o que eu quero Quero que atraia logo o lobo Certo? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Bora deixar o gostei E se inscrever no canal Galera Até aqui Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Do vídeo Deixa o gostei Clica no like Galera É muito importante Certo? Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Vejo vocês No próximo vídeo Galera Um grande abraço E valeu